Então vamos lá, página 310, correção aí, né, iniciando a correção do capítulo 8, o clima e a vegetação nas paisagens do município. Vamos lá, Isabelle, deixa eu ver. Isabelle, pode ler. As características do clima e das formações vegetais naturais de um lugar estão muito interligadas. Vamos entender melhor a relação entre o clima e a vegetação nos estudos a seguir. Ótimo, então olha só. Logo aí na abertura do capítulo, vocês estão vendo aí que nós temos duas vegetações diferentes. Então nós temos a da letra A e a da letra B e cada uma apresenta características específicas. Bom, conforme eu falei, as vegetações, elas dependem muito do clima, por isso que a gente começou a estudar, a gente falou um pouquinho aí do clima, no capítulo 7 do relevo e os rios na paisagem. Aí eu falei um pouquinho do clima, que o clima acaba interferindo no tipo de vegetação de cada estado, porque isso depende muito do clima, tá? Então, como vocês podem observar, as duas imagens apresentam características diferentes, tá? Eu queria que vocês refletissem e me respondessem como que a chuva pode influenciar na vegetação dessas paisagens aí das duas fotografias. Nessa kit, a chuva pode ajudar a ficar quase parecida com, tipo, esse aqui, porque aí vai começar a molhar as plantas e elas não vão ficar secas. Isso. Então, olha só, a gente pode perceber, né, na primeira imagem, que dá para a gente perceber que parece que chove muito, né? A vegetação está bem verdinha, não é isso? A gente não consegue ver o solo, mas a gente pressupõe que chove muito nesse lugar. Já na imagem da letra B, a gente pode perceber que aí quase não chove, é um clima mais seco, tá? Então, a gente observa aí a presença de cactos, correto? Então, é isso que a gente vai estudar agora a seguir, tá bom? Olha só. O tempo atmosférico. A manchete a seguir indica uma característica muito comum do tempo atmosférico. Ele está sempre mudando. Então, gente, o tempo atmosférico, ele pode mudar momentaneamente. Então, pode ser que agora, né, esteja muito quente. Então, vocês podem observar que está muito quente. E pode ser que no final da noite, já esteja um pouco mais frio. Então, isso depende do tempo, não do clima. Porque o clima vai ser o mesmo. Mas o tempo, ele pode variar, tá? Então, olha só. Nós temos uma manchete aí, que ela diz o seguinte. Semana deve acabar com nova mudança no tempo, mas frio e chuva empiracicada. Bom, de acordo com a manchete, o que vai acontecer com o tempo atmosférico de Piracicaba? Vai ficar frio e vai chover. Exatamente. Vai ficar um tempo mais frio e vai chover. Isso mesmo. Então, olha só. O que a gente pode observar? Que a temperatura do ar e a precipitação vão mudar durante a semana, tornando o tempo mais frio e mais chuvoso. Então, isso é pra mostrar pra vocês que as mudanças ocorrem em um curto período de tempo. Tá? As mudanças aí dos tempos estão sempre acontecendo. Qual que tá o tempo hoje? Nublado. Tá nublado? Nossa, eu saí de casa, tava um sol. Tava quente e tava calado. Agora já tá nublado? Como que tá aí, Isabel? É, parece que tá bem solarado, né? É, tá bem solar. Pois é, então isso depende, tá gente? Então, o que que acontece? A gente pode observar algumas das principais características do tempo. Ao perceber a temperatura do ar, né? Se ele está mais frio ou mais quente. Observando se tem o céu e anotando a quantidade de chuvas e o comportamento dos ventos. É, em um mesmo dia, é o que eu falei pra vocês, Podemos ter condições bastante diferentes de tempo atmosférico. Um dia que amanhece estivoso e frio, pode apresentar o céu ensolarado e o calor durante a tarde. E esfriar novamente à noite. É o que eu falei. Não sei onde vocês, né? Onde vocês moram, como é que estava o tempo pela manhã. Mas, lá na minha casa, de manhã, estava assim, bem ensolarado, bem quente. Pode ser que a noite esteja um pouco mais frio, né? Pode ser, não sei. E pode ser também que vai continuar abafado, igual estava no período da manhã. Agora, tarde, deu uma refrescada, assim, pouca. Mas deu uma refrescada, tá? Então, o tempo é isso, gente. O tempo, ele pode variar, ele pode mudar, tá? No mesmo dia, pode ser que esteja chovendo e à tarde faça sol. Tá? É o que a gente viu até agora. Então, a gente tem duas paisagens aí que estão retratando. Uma, o período da manhã e a outra, o período da tarde. O que vocês me falam aí dessas imagens? Gabriel, a gente está na página 312, viu? Fala de novo, Miguel. Desculpa, eu te interrompi. Vou falar as páginas para o Gabriel. Gabriel, de manhã está com nuvens e sol, mas de tarde está chovendo e... Aqui é a página 312. Gabriel, é a página 312. Ih, não, eu estou na página 312. Pois é, você já fez a leitura do número da sua página? 312. Então, está 312 aqui. Então, se está 312, então é essa. Então, gente, olha só. A gente pode observar, então, que o tempo atmosférico, ele muda. Já o clima, não. O clima, ele continua sendo o mesmo, independente do tempo, tá? É o que a gente vai ver agora na página 313. Todo mundo lá na 313. Pessoal, tem alguém fazendo algum barulhinho aí, com alguma coisa que está atrapalhando. Pode desligar o microfone. O microfone, não tinha. É, só desligar o microfone. Tá bom? Então, olha só. Para definir o tipo de clima que atua em um lugar, é necessário registrar e analisar as variações do tempo atmosférico durante cerca de 30 anos. Então, o clima, ele é o conjunto de características do tempo atmosférico. Vento, temperatura do ar e quantidade de chuva, que ocorre com maior frequência em um determinado lugar. Então, é isso que vai determinar o clima, tá? Em nosso planeta, ocorrem diversos tipos de clima. Há alguns mais quentes, outros mais frios, né? Uns mais chuvosos e outros mais secos. Então, nós temos aqui agora duas imagens. Observem essas imagens aí para mim. Qual que é a diferença que vocês estão vendo entre as duas? Qual é, gente? Vamos dar a primeira parte. Nublado. Nublado. Muito bem, Miguel. Excelente. Como que está a segunda? Ensolarado. Ensolarado. Excelente. Então, vocês podem observar aqui, né? A paisagem aí das fotografias. Uma, a gente consegue identificar aí que está bem nublado e na outra, está bem ensolarado. Então, são as características do clima desses lugares, tá? Vamos lá. Paisagem de uma área do município de Araupária, lá no Paraná. O clima que atua nesse lugar é o subtropical. O subtropical, gente, ele é um clima que ele apresenta temperaturas elevadas no verão e mais baixas no inverno, com chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Já aqui na imagem de baixo, a gente consegue ver, tá? Que é uma paisagem de uma área lá do município de Itacarena, Bahia. O clima que atua nesse lugar é o tropical úmido. Ele apresenta temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então, de acordo com o clima, né? De cada região, vocês conseguem perceber, tá? Que a gente tem aí climas diferentes. Em algum momento do ano, as características do clima do município onde você mora são semelhantes às retratadas na fotografia? E aí, vocês acham que aqui no Rio de Janeiro é semelhante com alguma dessas fotografias? Ah, então olha só. Então, a gente pode observar que o clima aqui, né? Ele tem temperaturas bem elevadas e chuvas bem distribuídas aí ao longo do ano, certo? Lá no quinto ano, vocês vão estudar detalhadamente os tipos de clima, tá? No quinto ano. Deixa eu colocar aqui só para falar uma coisa para vocês sobre os tipos de clima. Olha só, aqui no Brasil a gente tem cinco tipos de clima. Nós temos o equatorial, o semiárido, o tropical úmido, tropical típico e o subtropical. Aqui no Rio de Janeiro, tá? A gente tem dois climas que atuam aqui. Nós temos o tropical típico, tá? E o tropical úmido, que é esse aí que está aparecendo na segunda imagem, tá? O tropical úmido, que é esse aí que a gente está vendo na imagem, as temperaturas são bem elevadas, né? As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, ocasionadas principalmente pela umidade trazida pelos ventos vindo do oceano, tá? E tem uma outra parte aqui no Rio de Janeiro, que tem o clima tropical típico, que também tem temperaturas elevadas praticamente durante todo o ano e com duas estações bem definidas, que é a seca e a chuvosa, tá? Bom, pessoal, a gente já conseguiu identificar aí, então, os tipos de clima que nós temos aqui, continuando aqui na página 314. Quem vai ler essa manchete aí pra mim? E é o Lucas? Ótimo, então, olha só. Lembrando, né, gente, que a capital aí do Brasil é Brasília, tá? Então, de acordo com o que você estudou, a manchete se refere a uma mudança no tempo atmosférico ou no clima. Tempo atmosférico? Tempo atmosférico? Tempo atmosférico? Quem mais? Tá com a Isabelle? Eu tô. Mais alguém? Eu também. Hum, o Gabriel também? E o Lucas? Tá faltando só o Lucas. Ótimo. Por que que é o tempo atmosférico? Ah, porque... O que que eu falei sobre o tempo atmosférico? Qual que é a diferença do tempo atmosférico pro clima? Porque a segunda pergunta é essa. Como você chegou a essa conclusão? Aí, agora eu quero saber. O que que você escreveu, Gabriel? Quer ler pra gente? Eu não fiz esse. Ah, você não fez não? Ok. Ok. Fala de novo, Lucas. Eu não entendi. Ah, aqui. Porque o vento e o tempo são atmosféricos? Ótimo. Chuva, vento... Essa questão que você falou do vento, tá? Com certeza. Então, olha só, gente. Por que que é tempo atmosférico? Olha só. Porque a gente consegue perceber que o clima e o tempo são diferentes. Tá? Ah, então, o tempo atmosférico, ele pode mudar ao longo do dia. Tá? Então, essas características que estão escritas aí na manchete, elas se referem às condições atmosféricas momentâneas. Tá? Por isso que é tempo atmosférico. Tá bom? Vocês escreveram a resposta da letra B ou não? Então, vamos lá para poder alopar? Todo mundo com lápis e borracha na mão? Ô, tia, pode me dar ao longo do dia, tá certo? Tá certíssimo. A manchete apresenta... Letra maiúscula, hein, quarto ano? Então, a manchete apresenta... As características... As características... As características... As condições... Das condições... Atmosféricas... 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 Momentânea... Momentânea... Momentâneas... Ponto final... O que que é momentâneo? É aquilo que pode mudar, tá? Um momento tá de um jeito, no outro momento já tá de outro. É o que a gente falou. Pode ser que a noite esteja mais frio. Pode ser que chova. Tá bom? Agora, questão número dois. Tá ok aí, gente? Precisa repetir? Não, tá ok. Lucas, você conseguiu copiar? Estou conseguindo copiar. Ah, tá bom. Ser oportunista para as frases que se referem ao tempo atmosférico e ser para as frases que se referem ao clima. Pode mudar repentinamente durante o mesmo dia? Parabéns, Miguel. T, tempo atmosférico. Notamos suas características percebendo a temperatura do ar, como o vento e observando a quantidade de nuvens e chuva em um determinado momento. Qual que é? Tempo atmosférico ou rio? Tempo atmosférico. Muito bem, Sofia e Miguel. Tempo atmosférico. É definido por meio do registro e da análise das variações atmosféricas momentâneas durante cerca de 30 dias. Sim, clima. Excelente, clima. Muito bem. Aqui é o seu. Podemos continuar na página 315? Pede para ela repetir. Ô, tia, pode ser a 2 da página 314? A número 2 vai ficar TTC. Gente, questão de número 3, tá? Anote a seguir as características do tempo atmosférico que você pode verificar no dia de hoje, nos períodos da manhã, tarde e noite, no município onde mora. Vocês já haviam feito essa, gente? No dia que você der a atividade? Tá, então registrem aí para mim. Quando que estava de manhã? Quantava o tempo? De manhã, doutor. Então escrevam aí. Quem estava com tempo? Eu fiz. O que você colocou, Isabelle? Tia, botei de manhã bem calor, de tarde fresco e de noite fresco. A noite, na verdade, a gente ainda nem sabe, né? A gente não que vai ficar o tempo, né? Pode ser que já não esteja mais fresco. Pode ser que, né? Ah, tá. Que dia que eu fiz? Que dia que eu fiz? Ah, você já tinha feito? Ah, não. Então, excelente. Quem está fazendo hoje, não tem como colocar à noite. Porque a gente não sabe ainda como é que vai ficar, né? O período de noite. A Isabelle é porque fez ontem. Então, ela já colocou o pão que estava no período ontem, tá? Sofie, você colocou na manhã, na tarde e na noite? Eu também não botei de hoje. Eu botei... Você está fazendo hoje? Estava... Não dá pra ver. É fresco de manhã. A tarde estava... Estava quente. Estava quente. E de noite fica... Fica ceguinho. Tá. Lucas, você já tinha feito essa também ou não? Não. Não? Então, só vai dar pra você registrar aí agora, amanhã e tarde, tá? À noite não dá pra você registrar ainda, não. Gabriel, o que você colocou na manhã? Eu também não fiz essa também. Tá. Então, essa você consegue registrar agora, amanhã e tarde. À noite, você não consegue. Só depois, tá? Você vai conseguir registrar aí a partir da noite como é que estava o tempo. Como que estava o tempo de manhã aí, Gabriel? Ah, está ensolarado. Estava ensolarado? E agora à tarde, como que está? Calor. Continua quente? Está quente. Está abafado, então, né? Então, tá. Gente, número 4 agora, tá? Observar a paisagem aí e descrever as condições do tempo atmosférico. Quem fez? Pode falar, Isabel. Tia, eu achei assim que estava calor. Eu achei que estava calor. Com o mar calmo e o céu bem azul. Bem limpinho, né? Miguel, o que você escreveu aí? O que você registrou? Céu azul e calor. Ótimo. Sofia, o que você pensou aí? Eu botei clima tropical, né? Eu botei quente e ensolarado e o céu bem claro. Tá. Lucas, e você? O que você pensou aí nessa imagem em colocar? O que eu pensei em botar nessa imagem? Isso. Como que está o tempo? Ah. Essa daqui eu não fiz, não. Ah, mas pode fazer agora. Pode falar aí. Como é que você acha que está aí o tempo? Eu acho que... Ah, como a... Bem... É, bem... O tempo está muito sem vento. Isso. E também... Também como a Isabel falou, de estar literalmente sem nenhum... Sem nenhuma nuvem. Está literalmente seco. Agora me fale uma coisa. Vocês falaram que está sem vento. Mas está com vento, sim. Olha só. Olha aí o Cezé. Porque tem aquele negócio lá que traz o teu vento. Exatamente. Nada do teu vento. Exatamente. Então, olha só. O tempo está ensolarado. A gente observa que está ensolarado. Sem a presença de nuvens. A gente não está vendo nuvens nessa imagem. Tá? Então, ou seja, está bem quente e com ocorrência de ventos. Tem ventos. Gabriel, você fez essa aí da número 4? O que você escreveu? Tá. Entenderam, gente? Como é que está aí? Então, a gente vê que está ensolarado, sem nuvens, quente e com vento. Agora, página 316. A previsão do tempo. A previsão do tempo indica como estarão as condições atmosféricas para os próximos dias. Em geral, as previsões são feitas com base em imagens de satélites artificiais. Das quais se obtém muitas informações sobre direção e velocidade dos eventos e temperatura do ar. Que depois são analisadas com o auxílio de computadores de alta tecnologia. Essas previsões são divulgadas diariamente pelos meios de comunicação e orientam a população em diversos momentos do seu dia a dia. As pessoas podem consultar a previsão do tempo para saber se vai chover ou fazer frio. Por exemplo, no campo, a previsão também é muito útil para planejar os melhores dias para o trabalho. Com o plantio. Plantio. Plantio é com a colheita. Entre outras atividades. Veja o mapa da previsão do tempo a seguir. Então, olha só, gente. A previsão do tempo, a gente geralmente olha para saber como é que vai ficar aí as condições, né? Para os próximos dias. Tá? Então, a gente consegue saber. Isso tudo é feito e analisado com computadores de alta tecnologia, tá? E essas previsões são divulgadas todos os dias, tá? Qualquer meio de comunicação que vocês tiverem, vocês conseguem ver as condições do tempo. Tá? Por exemplo, agora está ensolarado. Conforme eu já tinha falado para vocês, os nossos estudos de geografia, a gente sabe que isso é muito importante para eles no campo, tá? Para eles poderem planejar os melhores dias para o trabalho com plantio ou com a colheita. A gente já tinha visto tanto em geografia como em história, né? Com os indígenas, que eles utilizam o calendário para poder saber qual é a melhor época para plantar e quando vai ser a colheita, tá? Então, isso não é novidade para vocês, né? Porque a gente já havia falado sobre isso. Então, a previsão do tempo, ela é importante porque ela ajuda a gente até a organizar, por exemplo, uma festa, né? Se a gente quer fazer uma festa no sítio, então a gente consegue se programar. A gente consegue olhar daqui a um mês, né? Como é que o clima vai estar. Ah, tem falhas? Tem. Tem falhas, tá? Pode dizer que isso não aconteça, né? Deu a chapa lá no dia 10 de outubro vai estar com sol e de repente não vai estar. Falhas acontecem, gente, em qualquer lugar, tá? Bom, nós temos esse mapa aí, com a previsão do tempo para o dia 8 de junho de 2017 lá na Bahia. Então, a previsão do tempo... Pessoal, desliga os microfones de vocês, tá dando um eco aqui. Sofia, disse o seu e Gabriel. É de um de vocês dois, porque o nosso já estava desligado. Desligado, né? Não, é um barulhinho só no fundo. Eu não consegui identificar de qual dos dois, mas os microfones que estavam ligados eram só de vocês. Eram na ventiladora. Na ventiladora também. Olha só, gente. Então, nesse mapinha aí que a gente está vendo, de acordo com o mapa, qual que é a previsão do tempo na Bahia para esse dia? A gente consegue olhar nas legendas aí, né, dos desenhos? Sol com poucas nuvens e sol com possibilidade de chuvas. E aí? Qual que é? Gente, para responder, vocês têm que ligar o microfone, tá? Senão eu não vou ouvir, tá bom? Sol com poucas nuvens. Ótimo. Então, a gente tem sol com poucas nuvens na maior parte do estado. Tá? E ali perto, ali, ó, próximo ali do mar, né, no litoral, a gente consegue perceber que tem possibilidade de chuva. Porque tem uma nuvenzinha, né? O sol atrás da nuvem carregada de gotinhas de chuva. Então, a gente tem aí sol com poucas nuvens, que é o que diz aí a primeira imagem, tá? Na maior parte do estado e no litoral, possibilidade de chuva. Tá bom? Registraram aí? Ótimo. Olha só, na página 317, vocês tinham que fazer essa pesquisa. E eu me lembro que no vídeo, eu pedi para vocês não esquecerem de registrar isso aí para mim. Para no dia da correção, a gente ter essas informações já anotadas. Quem fez? Fala para mim, para eu saber quem é que fez. Isabele fez? Eu. Sofia fez? Eu não fiz. Gabriel não fez. Lucas? Miguel, você fez? Ah, então a gente tem três colegas que fizeram. Então, vamos lá. Isabele, fala o seu primeiro, as informações. Nome do município de Rio de Janeiro. Previsão do tempo. Gente, acabou a luz? Deu um pico. E aí, não shopping. Isso. 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 Isso.